É um momento muito especial para a cooperativa, porque é onde a gente mostra para todos os nossos associados com muita transparência como está se comportando a cooperativa em resultados, na base de associados, nos projetos de expansão da cooperativa e com muita clareza e transparência se destina esse tempo para falar com os associados, explicar para eles como está funcionando a cooperativa, pedir que eles nos apoiem nessas iniciativas. Então é um momento em que a gente destina, agora esse ano, o tecido digital, infelizmente, que normalmente a gente faz tudo presencial e tudo fica muito mais caloroso. E a forma de você transmitir a informação também, o entendimento é diferente do que de forma digital. Então a gente destinou esse período aí, que foi até dia 11 de abril, para que os associados assistam à Assembleia e votem nas pautas distribuídas pela cooperativa. E assim, é eles que tomam as decisões. E uma das, acho que mais chama atenção também, é de como vai ser feita a distribuição dos resultados. Então, esse ano aí nós tivemos um resultado de 37 milhões, eu digo a cooperativa como um todo, e uma parte a gente paga as contas, os funcionários, e a outra parte foi destinada a 17 milhões para a distribuição de sobras. Então esse é o momento de decisão, onde os associados participam de todo esse contexto aí na cooperativa. E esse é o diferencial do Cicred, né? Trazer o associado dentro da empresa. Isso mesmo, mostrar com clareza, né? Diferente de outras instituições, né? O associado, quando ele ingressa na cooperativa, ele é o dono do negócio, né? Ele é um acionista, né? Digamos assim, entre aspas, da cooperativa. Diferente, por exemplo, o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco, né? Cada um tem o seu modelo de negócio, cada um tem a sua estratégia de mercado, né? E diferente deles, quem detém todos os resultados, os lucros, são os acionistas, majoritários. Que aí, um Bradesco, por exemplo, né? Nós aqui somos os associados. Eu, você, os colaboradores, e os associados não colaboradores, vamos dizer assim, né? Então, é o momento em que eles recebem, eles colhem os frutos por acreditar no nosso trabalho e acreditar na bandeira cooperativista. Agora, Tiago, trazendo aqui para a realidade da cidade de Alto Garças, como que você sentiu aí a participação dos associados nesta Assembleia? Olha, Luiz, foi bem bacana. Eu, nós temos, né? Tivemos uma adesão muito legal dos associados, uma participação, né? Eu acho que, ainda assim, é diferente de um evento presencial em que a participação é muito maior. Mas eu acho que a gente conseguiu atingir um bom público de participantes. E o melhor de tudo, né, Luiz, é que, através aí de cada um da agência, do nosso time, né? Conversando com cada associado, explicando as pautas, né? Trazendo eles para dentro de casa, né? Para que façam as votações, mostrando para eles o que significa cada item. A gente conseguiu uma consciência bem bacana de, principalmente, a distribuição de sobras, a gente tratá-la, ela, para 100% do capital. Por que isso? Quando a gente aumenta o patrimônio líquido da cooperativa, né? O patrimônio da agência de alto gastos, por exemplo, com capital social, possibilita que a gente tenha mais poder de barganha para adquirir recursos repassados e a gente consiga financiar ainda mais, né? O agronegócio e as pessoas jurídicas, né? E conseguindo com taxas mais acessíveis, né? Lógico que são recursos repassados pelo governo, a gente consegue isso. Apesar que esse ano nós estamos tendo essa consistência ainda, né? Com esses recursos repassados por parte do governo, mas a gente consegue ter mais força para que ano que vem, o nosso plano safra ou recursos do BNDES, a gente consiga atingir os associados. E claro, né? A gente aproveita a oportunidade de agora para você fazer um convite para aquele que ainda não é associado e está assistindo essa matéria agora, fazer uma visita aqui no Cicred, né, Tiago? Claro, por favor, né, está feito o convite, nós estamos aqui de portas abertas, né? Mente aberta, coração aberto para atender qualquer associado e não associado. Venha, toma um café com a gente, nosso time aqui é excelente, muito bem capacitado para poder salar qualquer dúvida que tenha, né? Sinta-se em casa, eu acho que é uma mensagem bem importante. Aqui dentro, né, no Cicred, você está em casa, né? A gente preza muito por relacionamento e transparência nos nossos negócios. Então, fica esse convite. Agora eu deixo o espaço aberto para que você agradeça, então, aí, aquelas pessoas que participaram da assembleia, né, que foi realizada como gerente aqui da Cicred de Alto Garças, para fazer esse agradecimento para esse pessoal. De coração eu agradeço a todos que participaram, a todos que acreditam no nosso trabalho, né, com muito respeito, com muito amor, né, com muita transparência e que depositem ainda mais a sua fé e confiança na cooperativa, porque nosso modelo de negócio, ele é um modelo que agrega renda. A gente está aqui não é para tirar dinheiro do município, e sim para ajudar e apoiar a desenvolver o município, porque todo o recurso movimentado aqui fica aqui no município de Alto Garças. Então, eu queria, de coração, agradecer a todos que votaram, que se conscientizaram, que participaram, né, do nosso processo assemblear, e que Deus abençoe a todos aí, que dê muita luz a todos.